Oi tudo bem com vocês tá 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 hoje no vídeo de hoje vou fazer bezerrinho com um giló giló doidinho né porque é animais então tem que ser animais do tamanho certinho já fiz aqui a vaquinha não tem olhinho não nem é porque você ainda vai fazer os olhinhos da vaquinha vou fazer agora o pezinho Elisa olha aqui para a mamãe essa vaquinha ela tem quantos bezerrinhos tem um dois três três muito bem Elisa vamos fazer os olhinhos da vaca primeiro você tem uma canetinha vamos lá e isso muito bem o filhinho da vaca E o que que tá faltando nessa vaquinha? Rabinho Rabinho vai ser uma imagem assim Aí um paletinho aqui Mais imagem O rabinho Vaca, amor Parece um tubarão Não aparece, gente? Vou tirar o rabinho então É melhor sem o rabinho Porque esse rabinho pode machucar a gente com essa pontinha, né? E o que mais que tá faltando? Tem dois olhos Agora tá faltando A barriguinha com o nenézinho Olha só A vaquinha precisa de um nariz e uma boca Mostra aqui pra nós Mostra o que tá, galerinha? É surpresa, gente Ai, é surpresa Vamos ver se a gente consegue ver Não conseguimos ver Elisa, você tem que mostrar pra gente E... menina Deixa eu olhar Isso Muito bem Agora Eu vou fazer o bezerrinho Os bezerrinhos? É Vamos enxergar pra cá Eu fiz um lá aqui, olha aqui Esse que eu fiz Deixa eu mostrar lá Aqui O gostinho da vaquinha que você fez Ali, ó Aqui, aqui, ó X X X Fez um X? E essa letra aqui, qual é? É A letra é... Tem aqui um E A letra é Eu sou um velhinho Que duas pernas Molengadas Elisa, o que você acha da mamãe dividir esse palitinho Pra as perninhas, os bezerrinhos, ficarem pequenininhas? Ah, pode ser, gente Você consegue dividir ao meio? Gente, vou pegar a tesoura Vem comigo, gente Pegar a tesoura Vem Gente, foi mais fácil eu correr E você ir lá sozinho É difícil cortar Tem que pedir ajuda pra quem? Pra um adulto Tem algum adulto aqui? Cadê? Aqui Na sua frente, garotinha Vou te ajudar, peraí Agora, gente Eu vou fazer umas pintinhas nela Aqui Eu não vou mostrar pra vocês Só depois de pronto? É, só depois de pronto Só vou fazer uma pintinha Essa vaca vai ter muitas pintinhas, Elisa? Vai, vai ter Você já viu uma vaca de verdade? Já E como que ela faz? Mu E o bezerro da vaca, como que faz? Olha aqui Muito bem Você sabe imitar alguns animais? Sim Esse é o sapo É o sapo? Não Cachorro Não Cavalo Não 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 Que animal é esse? É uma Hiena 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 Ah, entendi Hiena Não hiena Olha que vaquinha pintadinha Essa é a vaquinha da Elisa Ela é feita de batata Eu vou fazer Tá, fiz o caipinho dela Elisa, fala pra galerinha aqui, ó Que depois é só a gente lavar a batata, né? Não precisa jogar fora, não é mesmo? É Só a gente lavar A canetinha sai tudinha a tinta, né? Não, é tinta Canetinha Achei que fosse tinta Não parecida com tinta, né gente? Eu sou uma vaquinha pintadinha Tenho muitas pintinhas Então bate um buraco dela aqui Então bate um buraco Uau Se inscreve no canal, deixa o like Vaquinha já tá pronta, gente Colocar no meio aqui da produção Então, galerinha, se inscreve, vai Vamos lá Vamos tornar cem inscritos no canal da Elisa Vou colocar a perninha desse aqui Elisa, vamos cantar a musiquinha, ó Cem, cem, cem inscritos Cem, cem, cem inscritos Cem, cem, cem inscritos Quero muitos inscritos Venham comigo divertir Bate palma Beijo, fé Descita a cadeira E não, não, não Fique onde tá Coloque a perninha Descanse um pouquinho Mas antes de novo Assim, coloque Não deu certo Ba, ba, ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Consegui Conseguiu? Feito o primeiro bezerrinho Fica no rabinho Tá, deixa o rabinho pequenininho Mostra pra galera aqui O que você fez Sabia que esse é um gilosinho? Olha só, galerinha, os viseirinhos que a Elisa fez. O olhinho dele vai ficar aqui. E cortar aqui você faz, né? Porque ela tem uma bruxa. Eu achei que assim ficou bom. Uma bruxa pra ele. Gente, eu vou te mostrar como é dentro dele. Gente, quando a gente corta, como é dentro dele, ó. Que que é esse, Elisa? É uma coisa que o papai come. Essa coisinha aí, ela é amarga ou é doce? É amarga. É o de ló. Ai, tá boa. Então, olha só, a vaquinha tá aqui. Esperando os bezerrinhos dela nascer. Vamos lá levar o bezerrinho pra vaquinha. Mas eu nem consegui fazer o rostinho dele, nem o narizinho, nem o rabinho. Ah, então vamos terminar, né? É porque senão a vaquinha vai ficar sem. O que aconteceu? A torneira. Fez barulho? É. Olha o marizinho aqui, tutu. Ele vai chamar de tutu? O primeiro bezerrinho chama tutu. A vaquinha tá aqui, ansiosa, esperando seus bezerrinhos. Um, 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 um Agora, vamos colocar a perninha para vocês aprenderem. Oh, muito bem, linda. Ele ficou aqui, assim, olha. Quantas perninhas você já colocou? Três? Tem mais uma canção. Ah, já sei. Esse fizer já tem dez prêmios. Não. Não? E mais uma. Tem quatro? Então, é? Oh, uma, duas, três, quatro. Acertou. Muito bem. Agora, vamos cortar essa parte. Aqui, na vida dele, igual eu fiz nesse. A vaquinha não pode... Olha onde foi! Foi de onde, ó. E aí, eu vou dar sete dois. Aqui, chegou a falar. Vem, grandinho. Vou cortar aqui e sair. Ó, muito bem. O giló da Elisa virou um bezerrinho. Galerinha, sabia que a Elisa adora comer giló? Ela come muito giló. Não come, Elisa? Não. É água. Hahahaha. Giló é nojão. Qual a verdura que você mais gosta de comer? Eu gosto de cenoura e abóbora. Abóbora? Que delícia! Amei! Ficou muito bonitinho! Caiu! Eu acho que esse bezerinho ficou com a perninha mais curta. Vamos levar o bezerrinho lá pra mamãe? Tá faltando o quê? O rolinho, o rapinho e o marido. Então, bora lá. Pintar o narizinho por aqui. Ah, vai ser o narizinho dele. Vem inscrito. Se inscreve, galerinha. Agora, galerinha de aqui. Vocês deixaram o seu like. Se inscreveram no canal. Não. Eu vou... É pintar a perninha do bezerrinho. Eu nunca vi um bezerrinho assim. Mas hoje eu vou fazê-lo assim. Vai pintar a patinha dele? E eu tenho um minuto pra fazer isso. Aí começa em dois. Vai, começa, produção. Um, dois, três e... Terminou. Não, você não pode falar um pra começar. Então, cinco, quatro, três, dois, um. Passou pra próxima perninha. Ah, você não pôde? Não, gente. Isso daqui vai sujar todo o bezerrinho. Rinho. Rinho. Mas esse não sujou, então tem que ser com cuidado. Tem que pintar a perninha. Ó, gente. Não pode rabiscar. Eu falei muito rápido. Porque senão vai ficar igual a vaquinha. A vaquinha pintadinha. É. Então por isso que eu tô fazendo devagarinho, gente. Prontinho. Agora vamos pro terceiro bezerrinho. Está aqui sem perninha, sem nariz, sem bofinha. Então só essa perninha pra vaquinha achar que tá quebrada. Será que essa vaquinha gosta dos vizinhos dela, Elisa? Acho que sim, né? Prontinho. Estamos aqui com mais zumbi zerrinho. Eu esqueci de fazer o olho e o nariz. Nossa, só fez o narizinho. Falta os olhos e a boca. E esse também não se fez a boca. Opa, aqui. Opa, a boquinha. Muito bem. Vou fazer a boquinha e os olhos. Olha aqui ele. Vai ter pintinhas igual a vaquinha. Porque eles acham gêmeos. São gêmeos? É, as vaquinhas. E gêmeos e gritões. A minha impressão. Deixa a mamãe olhar. Ah, muito bem. E aqui o olhinho, o narizinho e a boquinha dele. Olha o tanto que esses vizinhos estão felizes perto da vaquinha. Agora o outro, né? O outro. Sem nada. Cortar aqui essa parte. Ficou um pouco feio aqui. Deu certo? Ficou feio. Ficou feio. Fazer o rabinho aqui pra tampar. Fazer um rabinho aqui grosso. Pra vaquinha perceber que o bezerrinho... Hum. Rinho. Vai ter... É um ponto parecido com uma abelha. Isso vai ser uma... Bezerrinho. Produção. Para de fazer barulho, Produção. Para de fazer barulho, Produção. Para de fazer barulho, Produção. Ai, ai. Esse bezerrinho daí. Para de fazer barulho, Produção. Vamos... Cadê meus irmãozinhos? Meu... Nem pra de fazer barulho. Nem pra de fazer barulho. Toma pantar aqui pra untar. é assim mesmo agora que tá faltando esse bezerrinho vamos cortar aqui essa parte de excesso excesso vamos fazer o rostinho dele aqui vamos cortar aqui os dois 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 coisinhas prontas vamos fazer o narizinho e isso e você já viu um bezerrinho de verdade já onde que eles moram e tá aqui na fazenda e agora as perninhas no olho não a perninha né olha um bezerrinho assim ó Marlina como a perninha só não vai conseguir andar sozinha e a mamãe dessa vai ter que ficar ajudando da hora né com a pontinha viradinha e isso ó uma perninha só consegue andar ai tá muito pequeno esse tá lindo muito pequeno tipo que não tem o maiorzinho aí do seu lado ó ai tá pequenininho esse gente vou tentar cortar de novo isso deu certo? deu vou fazer o olhinho dele assim olhinho e a boquinha agora gente eu vou mostrar brincando com ele a cola ai ai tá no meu bezerrinho buuuu me 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 e os outros 2 me 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 mãe no vídeo de hoje eu ensinei a fazer bezerrinho Muito bem Olha lá o pessoal vendo a mamãe Manu no microondas Oi galerinha da Elisa Se inscrevam, deixem o seu like Like, like, like E a mamãe aí no microondas Elisa Que gracinha a vaquinha Qual o nome da vaquinha, Elisa? Porcola E esse foi aqui Muito bem Essas vaquinhas Beijinhos de Elisa De coração e de amor